Olá, meu caro consultor, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos conversar sobre como você pode estender o seu atendimento na consultoria financeira. Olha, o que acontece com muitos consultores que me procuram, inclusive alunos do treinamento, ou seja, consultor agora, é que, especialmente aqueles que trabalham somente com a implantação dos controles financeiros ou com a organização financeira da empresa, depois que esse trabalho está pronto, depois que você implanta os controles, faz o repasse para a empresa, mostra como fazer a gestão desses controles, o seu trabalho acabou. E aí você não tem continuidade, simplesmente o trabalho se encerra depois de realizada essa etapa. Uma maneira de você estender o seu tempo de atendimento nesse cliente, talvez até de uma maneira mais permanente, é você criar indicadores e propor ao empresário fazer a gestão desses indicadores. Quando você tem indicadores de desempenho bem estabelecidos, você cria aí a possibilidade de estender as suas ações como consultor, inclusive para outras áreas, orientando o empresário em outras áreas. Porque o que acontece? O indicador, ele é, digamos, o boletim escolar do empresário. É ali que a pontuação que o empresário tem, que a empresa tem, através de números que você levanta para identificar realmente a pontuação daquele indicador, isso é o que vai dizer se o empresário está ou não fazendo o dever de casa. Vamos imaginar, por exemplo, um indicador de desempenho da equipe. Se você pegar, por exemplo, o indicador produtividade e a pontuação que você identificou, ela está abaixo da média do mercado para aquele setor, é a hora de você propor ao empresário, olha, nós temos aqui que fazer um trabalho de gestão de pessoas, para engajar o time, engajar a equipe, descobrir o motivo dessa baixa produtividade, talvez seja o clima organizacional, enfim. Isso abre precedente para você fazer uma análise mais profunda das razões pelas quais aquele indicador está com uma pontuação baixa, insuficiente ou não está, pelo menos, ali na média do setor. Se você cria, por exemplo, indicador, se você vai analisar o indicador ticket médio, o ticket médio de vendas ali da empresa, e aí você identifica que esse ticket médio está muito abaixo da linha média do mercado, ou mesmo que ele esteja na linha média do mercado, existe a possibilidade de você propor, ora, vamos fazer aqui um reposicionamento da empresa para a gente aumentar esse ticket, vamos criar um diferencial, que é o que você acha de criar aqui um novo posicionamento e a gente aumentar esse ticket médio. Com isso, nós teremos como resultado inevitável uma maior elasticidade no lucro. E assim, você pode criar indicadores para várias áreas, para a área operacional, para a área de finanças especificamente, para a área de pessoas. Esses indicadores, você pode criar a partir da própria atividade produtiva ali da empresa, se é varejo, se é comércio, se é serviço, cada setor tem as suas especificidades. E aí você vai criar os indicadores conversando com o empresário, conversando com ele que indicadores de desempenho são relevantes para a empresa. E quantos mais indicadores você criar, mais elementos você tem para identificar quais são as ações que precisam ser tomadas. Se você pegar, por exemplo, falando aqui de mais um exemplo, o indicador prazo médio de recebimento. Se você identifica que o prazo médio de recebimento da empresa está muito longo, talvez seja a hora de revisar a política de vendas, a política de concessão de créditos, para reduzir o ciclo financeiro e você ter mais liquidez no caixa. A empresa quando vende, ela não tem liquidez imediata, especialmente se ela tem uma grande parcela das vendas dela no formato de vendas a prazo. Se a empresa concede muito prazo e concede muito percentual de prazo nas vendas que ela faz, é natural que ela tenha receita, mas que ela não tenha caixa. Ela registra a receita a partir da venda, mas ela não tem caixa, porque ela não recebeu ainda. Então, o faturamento é diferente do dinheiro no caixa. Todas essas questões podem ser consideradas na hora de identificar os indicadores financeiros ou indicadores operacionais que você vai utilizar. Indicadores econômicos e quantos mais indicadores você tiver, mais elementos você tem para preservar o seu contrato, para manter a sua permanência ali na empresa, melhorando, criando ações para melhorar o desempenho desses indicadores. girando o PDCA da empresa todos os meses. E isso te garante aí uma continuidade do seu trabalho. Você consegue passar mais tempo na empresa ajudando, de fato, o empresário, acompanhando esses indicadores, fazendo a gestão desses indicadores e dizendo para ele, olha, esse indicador, ele nos revela que tal área não está indo muito bem. Talvez seja o caso da gente atuar ali. Você pega área operacional. Se nós formos pegar uma oficina mecânica, números de OS emitidas por quadro produtivo. O que é que é o quadro produtivo? É o mecânico. Então, se você tem um baixo número de OS por mecânico, por quadro produtivo, é a hora, talvez, de pensar numa avaliação da sua estrutura produtiva. O que é que está acontecendo? O equipamento que está sendo insuficiente, isso está travando a performance do mecânico? São as condições de trabalho do mecânico? Tudo isso você consegue enxergar a partir da avaliação de indicadores. E quando você avalia esses indicadores, isso abre um precedente para você gerar uma enormidade de outras ações de melhoria na empresa, gerando resultados reais para o seu cliente e mantendo-se ali com o contrato ativo em relação àquela empresa. Então, essa é uma estratégia que a gente utiliza aqui na OICUS. Conheço vários consultores que utilizam e alunos do treinamento para quem a gente já deu essa orientação. Essa estratégia tem funcionado bastante bem. Eu creio que se você adotar, vai funcionar para você também. Por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.